Dando sequência ao Encontro Internacional Formação e Gestão Cultural, iniciaremos agora o painel 6, convidando ao palco a mediadora Rosana Paulo da Cunha, gerente de ação cultural do Sesc São Paulo, e os convidados Laura Isabel Romero e Luiz Augusto Fernandes Rodrigues. Olá, boa tarde a todos. Espero que seja uma excelente tarde, em tão boas companhias, como temos por aqui. É impossível começar os trabalhos sem dizer da minha alegria, porque todos os de fora falam tão bem, elogiam tanto o centro de formação, e é impossível não começar também fazendo isso, porque são tantos anos de Sesc, hoje eu faço gerenciamento da área de ações culturais, e para nós, que estamos trabalhando arduamente junto a todos os colaboradores, agentes, professores, profissionais em geral, foi sempre um sonho chegarmos a esse dia, a essa semana. E, para nós todos, acho que tem sido muito importante, nós estamos também aprendendo muito com todos vocês. E esperamos que, nos próximos meses, anos, possamos cada vez mais nos unir, para que a gente consiga o melhor resultado para a gestão da cultura, gestão de projetos culturais, para a criação aí, o aperfeiçoamento de novos produtores culturais, cursos, mestrados e tudo mais. Então, também, para mim, Marta, é um prazer estar aqui e dividir esse momento com vocês, viu? Obrigada. Bom, vamos dar início, então, aos trabalhos. Nós teremos meia hora para cada palestrante convidado, hoje, à mesa. E, depois, na sequência, para quem chegou hoje ou chegou agora à tarde, as perguntas ficam para o final e devem ser encaminhadas aos nossos colaboradores que ficam aqui nas laterais. Nós vamos começar, então. Agradecemos a presença de todos, agradecemos a presença aqui dos nossos palestrantes. E vamos começar a nossa sessão com a Laura Isabel Romero. Laura, eu vou dar um pouquinho só mais de informações para vocês. Ela possui mestrado em gestão do patrimônio e desenvolvimento agrário. Ela é arquiteta, especializada em patrimônio cultural, cooperação internacional, financiamento e gestão cultural. Coordenadora acadêmica e professora da graduação tecnológica em gestão cultural. É da Universidade Nacional de Mar del Plata. Ela realiza, ainda, assistência técnica no campo da gestão cultural em municípios e governos, províncias na Argentina, lecionou em curso de formação na província de Buenos Aires sobre gestão cultural, legislação do patrimônio e cooperação cultural. Seja bem-vinda, Laura. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao SESC pelo convite e também agradecer em nome do meu decano, que ficou muito contente e emocionado de ter sido convidado, basicamente porque somos uma universidade ao sul da província de Buenos Aires. O curso de gestão cultural é mais austral no território argentino. Então, realmente, nos emocionou muito sermos convidados e não duvidamos em aceitar esse convite. Muito obrigado. Como disse o PowerPoint, é contar quais foram os parâmetros de construção do currículo da graduação em gestão cultural. E a primeira pergunta que nos fizemos foi por que é necessária uma carreira em gestão cultural? Em realidade, esse curso é necessário não por uma ideia que tenha surgido na faculdade, mas que surgiu de uma demanda social de formação no campo da gestão cultural de agentes sociais que já trabalhavam em municípios na província de Buenos Aires. O território que demanda essa formação são os locais perto do Mar del Plata. Então, aqui tivemos em conta a relevância das necessidades locais, a influência do contexto próximo, as cidades circunvizinhas de Mar del Plata. Temos na Universidade do Mar del Plata e na Universidade do Mar del Plata tem um grande impacto. E vimos nessa proposta a possibilidade de levar a universidade para essa região e fortalecer o desenvolvimento da região sem que as pessoas tivessem que procurar um curso fora da região para poderem fazer seus estudos. A ideia de ter uma sustentabilidade do projeto, dado o que estava sendo procurado, era justamente ter no conteúdo acadêmico ferramentas para sustentar esses projetos culturais. A ideia de preservar aquelas áreas urbanas degradadas, a ideia de fortalecê-las e de dar a elas sustentabilidade e potencializar o desenvolvimento da região era o objetivo principal. E também a preservação da paisagem natural. Essas foram as pautas ou diretrizes que nos mobilizaram para propor um curso de gestão cultural. Então, o que tinha que ser o gestor cultural? Tinha que ser uma pessoa capaz de reconhecer o âmbito no qual vai trabalhar. Ele tinha que conhecer a sua região, sua problemática. E também tinha que ser capaz de poder assessorar com ferramentas aqueles que demandavam esse apoio para dar sustentabilidade e eficiência ao projeto. Também devia ser capaz de desenhar uma proposta, planejá-la, gestioná-la. Eu acho que esse era o ponto que mais era demandado, poder implementar o projeto no campo. E ser capaz de coordenar o grande número de atores sociais que participam da gestão da cultura. Essas eram as capacidades que queríamos ter no gestor social. Aqui eu quero contar qual o território onde estamos inseridos nesse projeto acadêmico. A província de Buenos Aires é uma das 24 províncias na República da Argentina. Tem uma superfície de 15 milhões de habitantes, mais ou menos. E a província de Buenos Aires tem 135 municípios, o que nós chamamos de localidades. Nem todos os municípios têm o mesmo número de habitantes, nem são do mesmo tamanho. Por isso, a Universidade de Mar do Plata, junto com a Universidade de Buenos Aires e Itaplata, são os três núcleos centrais de universidades públicas que têm a maior quantidade de alunos. Mas há outras universidades em outras localidades e também há universidades novas, que surgiram com novas propostas. No caso da província de Buenos Aires, eu vou voltando um pouco no tempo, a Universidade de Mar do Plata, em 1984, criou o que nós chamamos de CREAP, Centros Regionais de Educação Aberta e Permanente, com a ideia de poder levar informações da universidade a esses centros regionais, sem que as pessoas tivessem que ir para outros locais. Nesses centros regionais, há uma proposta de uma universidade aberta para poder transformar a região sem que os alunos tivessem que se deslocar de um lugar para outro. A imagem aqui à esquerda é a cidade do Mar do Plata. Seguindo essa lógica, trabalhamos com três instituições para poder construir o currículo. Trabalhamos com a Faculdade de Arquitetura, a de Humanidades e a Universidade Aberta, que é um projeto da universidade que depende da secretaria acadêmica. Nessa organização, o projeto foi organizado com os docentes das duas faculdades, 50% da Faculdade de Arquitetura e as outras 50% das Faculdades de Humanidades. Mas a dependência administrativa e financeira ficou sob a responsabilidade da Faculdade de Arquitetura. Por isso que esse curso tem sua sede na Faculdade de Arquitetura. E esses grupos deu o conteúdo pedagógico e contribuiu com os sistemas de conexão com esses nódulos, com esses centros regionais, para poder ter uma interação entre a universidade e os centros regionais. Por isso, a Universidade Aberta ficou responsável do envio dos documentos aos alunos e da gestão. Para quem é a oferta acadêmica? Era para atores sociais que já eram vinculados na gestão da cultura em âmbito público e privado. Porque daí nasceu a demanda. Também era para o pessoal que trabalhava em parques nacionais, animadores socioculturais e regressos do polimodal ou do ensino médio e para o público em geral. Então, só tinha que fazer um registro solicitado pela Universidade Nacional do Mar de Plata para qualquer inscrição em qualquer curso de graduação. Então, como organizar o currículo? Essa carreira, como disse Rosana, eu sou coordenadora acadêmica do curso de gestão cultural. Nós quisemos fazer essa distinção no currículo justamente porque é uma carreira de pré-grado. que é uma carreira que tem dois anos e meio, tem 1.500 horas, com o qual não é para nós uma carreira de graduação, como apresentaram agora os cursos de graduação com mais de 2.000 horas de cargo horário. Essas aqui durariam 2 anos e meio. Normalmente os alunos acabam essa carreira em 3 anos e é uma carreira autofinanciável. Ou seja, os alunos têm que pagar para fazer esse curso. Isso apresenta uma dicotomia, ter uma carreira paga numa universidade pública. Mas essa é uma discussão que surgiu mais adiante. O desenho curricular foi desenhado em 4 áreas de conhecimento. Gestão e administração, projeto e planejamento, comunicação e linguagem, história, cultura e sociedade. Vou tentar ser um pouco crítica da apresentação da carreira. Eu acho que essas 4 áreas de conhecimento foram determinadas pela procedência dos docentes. Algumas das áreas pertencem à faculdade de arquitetura e outras à faculdade de humanidades. Então, temos uma certa intencionalidade nas áreas do conhecimento. Dentro dessas áreas do conhecimento, temos as 15 matérias que correspondem ao plano de estudos da carreira. Nesse gráfico, temos separado o primeiro ano, que são dois quatrimestres. O segundo também, dois quatrimestres. E o terceiro ano, apenas tem três matérias para fazer. O aluno pode cursar matérias em diferentes áreas do conhecimento. A correlação permite a flexibilidade de cursar uma matéria sem ter cursado as matérias do primeiro ano. Ou seja, como não há uma correlação direta, porque não há conhecimentos necessários prévios para poder fazer o currículo como está colocado aqui, há uma certa flexibilidade até o segundo ano da carreira. Como podem ver, as matérias são Políticas Culturais, Gestão Cultural, Patrimônio Cultural, Bens Naturais e Passagísticos, Linguagens Artísticos 1, 2, 3 e 4. E dentro dessas linguagens, cada uma aborda temas diferentes, como pode ser cinema, teatro, literatura, dança, arquitetura, etc. História Cultural, Política Econômica dos Recursos e Gestão Cultural. No terceiro ano, há três matérias, que são as últimas três. E para cursar essas três, você tem que ter cursado todas as matérias do primeiro e segundo ano. Porque essas matérias requerem as competências adquiridas nas matérias até o segundo ano. Então, o aluno, para cursar esse tronco formativo, tem que ter cursado 12 matérias. Embora o projeto de formação, que está nesse quinto semestre, eles não podem acabar o curso sem ter terminado todos os cursos. eles têm que ter passado por 14 cursos para acabar a carreira. Este slide mostra como evoluiu o projeto quanto à educação à distância. Essa carreira foi pensada originalmente como um curso à distância. Mas, na realidade, é semi-presencial. Porque o aluno faz os cursos de forma à distância, digitalmente. Mas, a prova tem que ser presencialmente. Então, ele tem que ir até a faculdade para terminar a última matéria. Nós começamos com o apoio de papel. A Universidade Aberta era uma parte muito importante desse núcleo, porque eles distribuíam aos alunos de toda a província de Buenos Aires o módulo de estudo impresso que já estava junto com material fotográfico para fazer o curso. Na realidade, digamos, estes CRIAP, estes centros regionais... Esses centros regionais têm a sede no Mar del Plata. Esse projeto foi apresentado em 1998. Teve dois anos de gestões internas dentro da universidade e no ministério. E, no ano 2000, começou... como em qualquer curso. A grande maioria vinha de outras disciplinas, já tinha uma formação primária. Por isso, quando... Eles estavam buscando uma formação que ampliasse sua formação de origem. Em 2004, em 2007, trabalhamos com suporte digital com CD-ROM, onde todo o conteúdo estava no CD e daí eles podiam ter toda a bibliografia das matérias. Isso era enviado às pessoas fora do Mar del Plata, através do correio, e quem morava na cidade tirava da sede de documentação. Depois, fizemos um salto qualitativo que gerou na faculdade uma questão de reacomodamento, de rearranjo, porque tínhamos que atualizar os docentes. E esse foi um ponto bastante neurálgico, porque nem todo mundo sabia fazer um PowerPoint. Então, isso exigiu um trabalho com docentes de atualização em temas de informática e também entender a lógica do aluno à distância diferente da lógica do aluno presencial. Então, a partir de 2008, começamos a utilizar essa plataforma virtual e todo o conteúdo foi transferido para essa plataforma virtual. E os alunos agora apenas baixam o conteúdo dessa plataforma educativa. Vou mostrar rapidamente algumas imagens das três primeiras matérias. para o primeiro semestre nós temos nove matérias que dá para duzentos alunos dentro da plataforma virtual. E no segundo semestre temos apenas seis matérias, porque as matérias cursadas vão sendo escalonadas para poder ter todas as matérias nos primeiros dois anos e meio do curso. Ou seja, no início do primeiro, quatrimestre do primeiro ano, só são dadas no mês de abril e depois durante todo o ano você pode cursar as matérias com as correlações, os pré-requisitos estabelecidos. Então, temos 340 alunos que assistem a essas aulas virtuais. Nas políticas culturais nós tentamos fazer com que os alunos descubram as políticas e as diretrizes vigentes na cidade, na província, no país, internacionalmente para contribuir a seu projeto. A maioria das matérias trabalham com a lógica de que o aluno deve detectar alguma falha ou alguma prática cultural que precisa ser revitalizada ou colocada em andamento ou algum projeto que foque um problema local ou regional e que operem sobre essa lógica. ou seja, a lógica é que potencializem sua região através de um projeto sociocultural. Os projetos de graduação se dão num contexto de educação e gestão cultural, pesquisa e cultura e temos projetos de graduação quanto à cartografia cultural, a projetos de construção cultural. A primeira geração se graduou, a ingressou em 2005, mas os temas de pesquisa se focam em patrimônio, gestão cultural e arte e essas são as problemáticas detectadas nas localidades. E de onde vêm os alunos que estudam gestão cultural? No começo, os alunos vinham da província de Buenos Aires, das localidades próximas da Universidade Nacional do Mar del Plata, mas hoje os alunos vêm de todo o país. E uma vez que conseguimos virtualizar 100% dos conteúdos, agora temos alunos de Londres, em Beijing, Bolívia, em Barcelona. Então, de fato, a oferta totalmente virtualizada nos permitiu transcender o território com o qual nós pensávamos que ia alimentar a nossa região imediata. e agora vamos muito mais além. Estamos muito felizes e surpresos porque somos uma universidade pequena em comparação com as outras universidades argentinas. Então, por isso, para nós, isso é um aspecto muito importante. Nossos docentes, 50% estão na faculdade de humanidades e a outra metade na faculdade de arquitetura. Se bem essa é uma realidade, nem todos os docentes são professores de história ou professores de arquitetura. Temos professores que vêm de belas artes, outros vêm das indústrias culturais, do patrimônio cultural, e muitos dos docentes assumiram o compromisso de se formarem em um campo que para nós era um campo novo. Por isso, muitos conseguiram e a faculdade fomentou essa necessidade de estar diante do aluno com o conhecimento próximo à gestão cultural, que não é só pensar com a sua disciplina de origem, mas tinha que trascender isso para começar a pensar com a lógica do gestor cultural. E a aceitação dos docentes foi boa. Não vou dizer que 100%, ainda temos uma rotatividade bastante alta e podemos continuar a formá-los nessa lógica do que significa ser um docente na virtualidade. A demanda do aluno virtual não é a mesma que do aluno presencial, porque o que dá a virtualidade, por exemplo, nós não temos uma sala de videoconferência, nós não vemos os alunos, mas lemos o que eles escrevem e eles escrevem tão rápido quanto tem. Perguntas, aí, de repente, eles fazem perguntas que não fariam em uma situação presencial. Então, você tem que estar atento ao correio, ao e-mail, aos fóruns. Então, a participação dos alunos tem nos deixado surpresos nos fóruns. essa carreira entrou em vigência no ano 2000 e, em 2004, conseguimos que o Ministério da Educação certificasse a carreira, então, porque se tivéssemos egressos em dois anos e meio, não teríamos uma carreira certificada. então, chegou, então, a certificação ministerial e tivemos os primeiros 25 graduados. Esse número de 340 alunos em constante circulação nas salas virtuais, nós temos ao redor de 25 alunos que egressam por ano. e, ainda que supuséssemos que o número de inscritos ia diminuir, ao contrário, a inscrição de alunos tem se mantido constante ao longo dos anos. E, esse ano, começaram 150 alunos. Temos ao redor de 15, 200 responsáveis pelas matérias e 30 docentes de acompanhamento. Então, nas primeiras matérias, temos uma superpopulação de alunos com pouca concentração de docentes. Isso implica um problema de acompanhamento e, nesse momento, nós estamos tentando ver como articular isso. Por isso, depois de 12 anos de vigência da oferta acadêmica, onde nós estamos? Nós estamos realmente olhando para dentro mesmo, vendo o que acontece com a vida docente, com o programa, se ele está atualizado, se não está, se adquiriu competências para estar realmente diante de um aluno virtual e também de um aluno que está se formando na área de gestão cultural. Nós estamos tentando verificar se os conteúdos com os quais construímos, elaboramos o currículo no ano 2000, não precisa passar por uma revisão, porque muitos dos temas que estão em vigência hoje não eram ou não foram considerados naquele determinado momento no currículo. Então, nós estamos verificando as correlações, pedindo até ajuda dos alunos para modificar ou verificar determinadas matérias e ter todas as competências para chegar em um projeto de graduação. Então, digamos que nós estamos em um momento de reflexão, eu acho que é o momento certo para olhar, refletir, e este congresso permite com isso realmente revisar o que nós estamos vendo em outras universidades e tentando obter algumas informações para aplicar também aos nossos planos de estudo. E nesta crítica de, bom, por onde vamos, há crítica também de ver onde nós estamos, o que acontece com os nossos formados, o que nossos formandos estão precisando? Bom, formados em técnicos de gestão cultural, eles podem trabalhar em qualquer área da gestão cultural. O que eles não podem é, por exemplo, ter um acesso à formação contínua, porque este curso de pós-graduação não permite a este aluno participar dessas ofertas de pós-graduação. Eles não podem, de repente, fazer uma especialização, um mestrado ou um doutorado. Agora, diante desta necessidade, desta demanda que nós temos com os graduados, nós elaboramos um ciclo de complementação curricular com a ideia de colocar em andamento essa licenciatura em gestão cultural. Esse bacharelado, aliás, em gestão cultural está elaborado para que esses técnicos da Universidade de Mardel e Plata possam ter um curso completo de quatro anos. São os técnicos somente que podem ter acesso a esse bacharelado. E esse curso passa por um trajeto de curso técnico com um nível de horas determinado para que eles possam, a partir desse curso, ir para uma formação complementar de graduação. Aqui vemos o projeto de estudo de 11 disciplinas. As que estão em vermelho são as disciplinas obrigatórias e as disciplinas em preto são as optativas. Nós temos algumas diferenças aqui com relação às optativas. Uma que é de opção ampla e outra de opção específica. As optativas de opção específica são aquelas que os alunos precisam cursar dentro da faculdade de arquitetura. E as de opção ampla são aquelas que os alunos podem cursar em qualquer faculdade ou universidade de Mar del Plata. O que significa? Que ele vai poder direcionar a sua formação em bacharel em gestão cultural na área, por exemplo, cursando ciências econômicas ou administração pública ou desenvolvimento de projetos ou na faculdade de humanas na área de antropologia, sociologia. Então, desta forma, nós vamos construindo parte do currículo a partir da expectativa do aluno. Este ciclo de complementação tem 900 horas que no total seriam 2.500 horas de graduação. A ideia justamente é que os alunos possam entrar neste curso que está mais elaborado como uma complementação gratuita. Na primeira parte, o curso técnico foi a única opção, que nós tivemos neste momento para poder desenvolver este curso porque era uma demanda imediata e não tinha nenhum orçamento universitário para este curso. Então, acaba sendo um curso que se autofinancia. universitário Neste caso dos cursos de complementação, não. O que nós fizemos foi canalizar essa formação para chegar à graduação, para que a universidade realmente se encarregasse deste curso. em abril de 2013, nós esperamos colocar em andamento esse tema mais doloroso que é a questão do financiamento universitário. Obviamente, a universidade não quer colocar dinheiro, então, nós estamos aí tentando determinar ou elaborar algumas gestões com o ministério para poder levar adiante este curso de bacharelado. Então, alguns dos temas que nós visualizamos rapidamente nessa demanda dos graduados é continuar avançando nessa formação contínua. Certamente, por trás do bacharelado, certamente vamos ver cursos de especialização ou cursos de mestrado, de doutorado com uma lógica um pouco mais ampla que é a lógica justamente de estabelecer convênios também com outras universidades. E, bom, para contar a vocês mais detalhes sobre este curso, seria interessante fazer com que a comunidade entendesse que esse curso de gestão cultural está na Faculdade de Arquitetura e que é um curso relacionado à cultura e a projetos. Nós estamos justamente tentando divulgar esse trabalho e mostrar por que é necessário realmente ter um gestor cultural, quais são as atividades desempenhadas por esse profissional e separá-lo da área de arquitetura que também é uma área que temos na universidade e qual é o projeto conjunto que podemos ter com esses gestores culturais. Então, esses são os desafios que nós temos e estamos buscando a melhor forma de solucioná-los e tentar colocar os gestores culturais num processo de convênio com a Secretaria de Cultura da Nação. No ano passado, nós tivemos vários alunos graduados que puderam participar de desenhos e na colaboração do Congresso Ibero-Americano de Cultura. Nós estabelecemos acordos com institutos culturais e tentamos colocar a maior parte dos graduados nesses eventos culturais da cidade. Da mesma forma, nós temos um caminho realmente muito determinado para transitar e tentar colocar este curso como um curso necessário e importante dentro de toda a sociedade. Muito obrigada. Agradeço a participação da Laura Zé Romero. Então, vamos agora para o nosso segundo alcançante de São Paulo. Então, ouviremos agora o professor Luiz Augusto Fernandes Rodrigues, coordenador do curso de Produção Cultural e do curso de Arte e de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas. E o professor de graduação é professor de artes e aprendendo a professora desde o ano pela Universidade Federal de Minas e doutorado em História Social pela mesma universidade. É professor de passamento de arte e a sua junta ao curso de Produção Cultural que passou a ordenar a partir de 2011 que ele passou a coordenar a partir de 2011. Coordena ainda o Laboratório de Ações Culturales e o Projeto Ponto de Cultura no Terói-Oceano. Previsou ainda o Conselho de Cultura de Interói-Oceano em 2008 e em 2010. Foi representante da Universidade e o Programa Interinstitucional de Cultura das Universidades Públicas da Regional Sudeste. É membro integrante do Comitê Executivo da Pragmatis. da Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura. Seja bem-vindo. Boa tarde. Agradeço primeiro ao SESC o convite, já apontando como está sendo importante e interessante para todos nós que estão aqui aprendendo sobre as experiências que a gente está vendo aí que existem pelo Brasil, que a gente conhece e não conhece tão profundamente e essas experiências internacionais que estão sendo trazidas. eu vou tentar correr, eu vou me basear o máximo possível nos slides para facilitar a compreensão de quem domina outras línguas, embora tenha tradução, mas eu vou, até para abnortear meu tempo, eu não vou falar somente da UF, eu senti necessidade de primeiro trazer uma discussão sobre as terminologias que amparam esse campo, que acho que é uma problemática que a gente enfrenta hoje na profissionalização, depois falar um pouco de um mapeamento dos cursos pelo Brasil, que foi um estudo recente que eu fiz, para então falar mais especificamente do curso da UF. Então, eu começo a chamar a atenção de que é preciso reforçar que estamos em um campo de conhecimento em que as denominações profissionais são flutuantes ou mesmo ambivalentes, e cujos sentidos diferem conforme o momento histórico e conjuntural do país. Vejamos algumas das terminologias em uso ou já utilizadas pelo setor cultural. Então, animador cultural, promotor cultural, mediador cultural. Animador cultural é uma coisa contextualizada nos anos 80, onde a partir da gestão da CRB do governo do Estado do Rio, ele fez concurso para a rede pública de ensino estadual de animadores culturais. Hoje o termo já está desgastado, está fora daquele contexto e fica mais associado a alguém que faz a promoção do lazer, e não esse cunho da gestão cultural como a gente entende hoje. outro termo de promotor cultural, aí seria mais ligado à divulgação e promoção de produtos artísticos e culturais. E o campo da mediação cultural, esse sim, eu acho que mais contemporâneo, usado para indicar o profissional que exerce, então, a aproximação entre indivíduos e manifestações da cultura e da arte. setor cultural é, então, ainda um campo muito recente em relação a certas sistematizações e formalizações profissionais. Talvez possamos identificar três terminologias que vêm sendo utilizadas mais recentemente. Agente cultural, produtor cultural e gestor cultural. O agente cultural, talvez associando um cunho mais comunitário, um viabilizador e estimulador de práticas culturais locais, junto a diversos de grupamentos sociais. O produtor cultural, muitos tendendo a ver como um exercício de cunho mais operacional e executivo, junto à mediação entre a produção e a fruição dos bens e produtos culturais. E o gestor cultural, então, entendido como um cunho mais formulador e propositor de políticas e de programas culturais, viabilizando uma maior articulação entre as diferentes etapas da cadeia produtiva da cultura. Bem, de novo, as terminologias eu acho que não dão conta. Sobretudo, se a gente pega alguns exemplos isolados, o nosso próprio mesmo, o curso de graduação e produção cultural da UF, não se enquadraria nesse perfil mais operacional e executivo. Ele transitaria entre esses dois campos, se a gente for pegar assim, tanto o executivo quanto o formulador de políticas e processos. Então, acho que a gente ainda tem que avançar bastante, já que antecipa o que permite o curso da UF, o nosso regimento, mostrar que ele está nos dois campos, que ele é apoiado em três eixos disciplinares. Os fundamentos das linguagens artísticas, teorias da arte e da cultura e planejamento de gestão cultural. Bem, pode-se, então, sumariamente, estabelecer diferenciações entre conceitos que circulam junto a esse campo da contemporaneidade. Administração cultural, gerência cultural, planejamento cultural, gestão cultural, só para provocar um pouquinho mais dessas dicotomias que são termos que a gente vê circulando e que não se tem um consenso exato do que significa cada um deles. De novo, a gente pode tentar tatear, se aproximar de algumas definições primeiras. Talvez para a administração possamos entender atividades daqueles que executam um plano segundo interesses traçados externamente, se ele está ali apenas administrando uma determinada ação, projeto ou programa. Na gerência, talvez a gente amplie um pouco isso, entendendo aí o conceito também ligado à participação na formulação dos planos, mas ainda ficaria aquém de uma abrangência de uma formulação mais ampla. Por planejamento cultural, podemos considerar a formulação dos planos e de programas de ação. E, por fim, a gestão cultural pressuporia a formulação dos planos, mas também dos conceitos que norteiam os planos. Para mim, isso aí é o mais caro dentro desse campo. dizer que o gestor não é um executor, pura e simplesmente. Ele é alguém que parte de uma conceituação plena sobre o seu objeto, uma leitura, um diagnóstico da sua ação. Aí sim, a gente pode operar no campo prático, pragmático da administração, mas ele não pode se limitar a esse campo. Esse, pelo menos, é o entendimento que a gente vem buscando construir e consolidar. Faço aí uma citação de um primeiro autor. Devo citar aqui mais um ou dois autores, o que não significa que a gente seja os autores emblemáticos do curso. Foi pedido que a gente, nas nossas falas, buscasse alguns aportes teóricos principais. Acho complicado a gente fazer isso, porque disciplinas são muito dísperes, a condução das disciplinas é muito por conta da formação de cada docente. A gente tem, sim, alguns referenciais teóricos, o Bourdieu, o Canclini, o Schott-Hall, mas é até temerário cercar isso em alguns poucos nomes. Bem, eu pego essa citação do Rubens Baiardo que, aspas, entendemos a gestão cultural como uma mediação entre atores e disciplinas, as especificidades e os domínios envolvidos nas diversas fases dos processos produtivos culturais. Esta mediação torna possível a produção, a distribuição, a comercialização e o consumo dos bens e serviços culturais, articulando os criadores, os produtores, os promotores, as instituições e os públicos, conjugando suas diversas lógicas e compatibilizando-as para formar o circuito no qual as obras se materializam e adquirem sentido na sociedade. Ou seja, acho que ele amplia isso, pega a cadeia do sistema de produção cultural como um todo, essa citação que está na revista Observatório do Itaú Cultural, número 6, de setembro de 2008, conforme indicação em pé de página. Eu tenho tentado apresentar alguns textos e em algumas palestras a preocupação com a ideia da gestão cultural, onde ela passa muito mais pela compreensão da complexidade dos processos e pela efetividade das ações do que por meros procedimentos administrativos e tecnicistas. E daí argumentar-se que a capacitação para atuar na área cultural não pode restringir seu aprendizado propiciado pelo próprio fazer. Hoje, acho que isso é insatisfatório. A gente tem, já historicamente, essa mediação cultural é feita dentro da academia, fora da academia, mas cada vez mais a gente precisa que ela seja fruto de reflexões. Por isso, eu acho que ela tem que estar inserida nos campos de formação especificamente. É necessário reforçar o campo da reflexão como base para as ações de gestão na área da cultura, de modo a não reproduzir certos consensos que arbitram para a cultura e ideias fora do lugar, em especial no novo quadro de institucionalização de políticas públicas. Cada vez mais a gente vem da necessidade de reforçar esse campo de ação como um campo institucionalizado efetivamente. Pode-se entender a cultura como um processo de sedimentação de memórias a longo e médio prazo e que opera com as diferenças de toda a sociedade. Entendida, dessa forma, seus propósitos seriam contrários às lógicas do imediatismo e da estandarização. Apenas aí uma ressalva, não querendo definir o campo em si, que não seria a condição de fazer isso numa fala. Pegando aí como é que a gente atualmente está cada vez mais demandando a formação em diferentes níveis para o campo da organização da cultura. A própria segunda conferência nacional de cultura, a primeira conferência de 2005 já apontava a formação, na segunda conferência isso claramente volta de novo, onde a questão da formação aparece em várias das diretrizes prioritárias aprovadas na conferência. Formação essa em vários níveis e com diferentes objetivos. Formação de gestores, de produtores, de técnicos operacionais e de artistas. O grande dilema passa hoje por identificar que nomenclaturas adequadas e que conteúdos devem ser aprofundados nas diversas e diferentes propostas curriculares de formação para a profissionalização desse setor. O texto de Barbalho, Rubinho e Costa é esclarecedor quanto à terminologia desses profissionais no âmbito das leis. Vamos a ele no slide seguinte. Essa citação, então, é de um estudo dos professores Rubinho, do Alexandre Barbalho e do Leonardo Costa estão na última edição da revista Pragmatiza, que é uma revista que a gente edita lá pela universidade, uma recém-revista, convido a todos a conhecerem ela, está só no site. Está indicado aí o site onde ela está disponibilizada, pragmatizes.ruf.br e esse artigo é um artigo que acho que é essencial que ele esmiúça a inserção profissional de como é que isso está se colocado no Brasil hoje. Bem, vamos às palavras dos autores. Para comparação com os termos de referência oficial no Brasil, apresentamos os dados, apresentamos a seguir os dados da CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Neste documento, aspas ao documento, produtores artísticos e culturais constituem a família de número 2621. Nessa família, por exemplo, estão presentes o produtor cultural, o produtor cinematográfico, o produtor de teatro, os tecnólogos formados nessa área. Em relação à promoção profissional, o documento afirma que essas ocupações não demandam um nível de escolaridade determinado para o seu desempenho, sendo possível que a sobrenatizagem ocorra na prática. Mas destaca que, seguindo a tendência de profissionalização que vem ocorrendo nas áreas das artes, cada vez mais será desejável que os profissionais apresentem escolaridade de nível superior. A CBO não indica, entre as suas ocupações, a figura do gestor cultural, trazendo apenas o gestor público ou o gestor de eventos, esse ligado à área de turismo. Então, isso aí não parece não, isso causa um nó muito grande na organização e profissionalização da cultura. Por isso, a gente não tem concurso apropriado, a gente não tem exerção desses profissionais e nem qual é a formatação mínima que essas ocupações demandariam. Bem, eu falo isso que eu falo desse lugar, eu falo de um curso criado pioneiramente no país, foi o curso de bacharelado em produção cultural da Universidade Federal Fluminense. criado em 1995. Criamos o curso em 1995 com o intuito de proceder, a partir de uma universidade pública, a crítica e reflexão sobre as formas de ação no campo cultural. Naquela época, a profissão cultural era uma atividade profissional corrente e fortalecida pela lógica dos projetos incentivados através de renúncia fiscal. Naquele momento, já tinham a Lei Mendonça, da cidade de São Paulo, as federais, a Lei Rouanet de 91, a Lei de Isol de 93, a Lei do ICMS no Rio de Janeiro de 92. Então, a gente via que a produção cultural era um exercício profissional corrente, mas não passava por nenhuma crítica. Então, foi essa o que levou a UF a trazer o curso, a proposta do curso. O curso surgiu ligado ao Departamento de Arte, onde ele ainda está até hoje. Então, a gente vimos, a partir do Departamento de Arte, que a gestão dos projetos e políticas na área cultural encontrava-se muito a reboque da iniciativa privada, embora financiados com recursos públicos. As críticas e posicionamentos que viemos desenvolvendo junto ao curso, desde então, apontavam um entendimento amplo da cultura e a necessidade de que as políticas culturais, públicas ou não, deveriam contemplar os diversos segmentos da sociedade, potencializando suas possibilidades de criação e de fruição cultural. Bem, os caminhos abertos pela UF, pelo Embaixar de Lado de Produção Cultural, foi seguido imediatamente pela Federal da Bahia, que teve a criação de uma habilitação em produção de comunicação e cultura ligada à graduação em comunicação social, seguido depois pela Universidade de Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, onde a habilitação de produção e política cultural está ligada à graduação em ciências sociais, e agora, bem mais recentemente, dois cursos ligados à Universidade Federal do Pampo, que deu um bacharelado em produção e política cultural, oferecido no campus de Jaguarão, e uma habilitação no curso de relações públicas, habilitação com ênfase em produção cultural ministrada no campus de São Borja. De novo, a gente via como é que a terminologia, ela permeia campos, ela se associa a campos diversos e com terminologias que não são idênticas. Isso aí cria dificuldade de ter parâmetros curriculares junto ao MEC, etc., que uniformize a profissão e que respalde a atuação desses profissionais. Então, quer dizer, esses estados todos me preocupavam, eu a partir de uma incitação à proposta da BGC, através da professora Cátia de Marro, aqui presente, apresentou o trabalho já ontem, de a gente mapear qual é a realidade da formação no Brasil. Então, eu comecei a empreender em 2010 e venho atualizando constantemente, já saio daqui com a missão de atualizar mais dois cursos que eu passei a conhecer aqui no seminário, que é o recém-transformado bacharelado do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que era uma graduação tecnológica. Então, é um mapeamento que não vai ter fim, a gente tem que manter atualizado e é muito bom que esses encontros for facilitando e forçando a gente a atualizá-los sempre. Então, eu vou passar a tratar um pouco os dados desse mapeamento que estão disponíveis no site da BGC, o endereço está aí, é www.gestalcultural.org.br está barra estudos, está no menu de estudos, está lá disponibilizado todos os dados dos cursos, suas nomenclaturas, seus locais, seus sites de acesso, etc. Bem, tem dois primeiros gráficos que mostram como é que está organizado esses cursos. Primeiro, em situação geral, entre pós-graduação e graduação, depois um detalhamento sobre a graduação em si. Então, nesse mapeamento resultou em 89 incidências inicialmente e levantamos apenas os cursos de graduação, nove bacharelados, 42 cursos tecnológicos e de pós-graduação, seis estritos lato-senso e 32 lato-senso. Ou seja, o mapeamento deixou de fora outras modalidades como cursos livres ou cursos de extensão universitária, por exemplo. Tomamos como recorte áreas de formação em gestão e produção cultural e também de gestão de eventos. Esse, na sua grande maioria, curso de graduação tecnológica, 46,6% do total. E outra modalidade que se mostrou expressiva foi a de curso de pós-graduação lato-senso, 35,5% do total geral dos cursos. Sendo que os lato-senso, a maioria são ofertados somente sob demanda. Então, alguns deles com abertura de tubas condicionadas à resistência de demanda, 30% desse universo específico. Da modalidade de pós-graduação lato-senso, se encontrou apenas dois cursos à distância, dois cursos GAD. Isso em todo o país, em todo o mapeamento. A regionalização, também a gente vê que além de estar permeado nas diferentes inserções de nível de graduação, de alguma maneira, as regiões estão contempladas. É lógico, a incidência é muito maior do sudeste, historicamente, até porque é a área que demanda profissionais mais regularmente. Então, quanto à regionalização, os dados são os seguintes. Em relação à pós-graduação do Instituto-senso, pelo seu pequeno quantitativo, permite até um detalhamento maior. Os cursos são em patrimônio cultural e em bens culturais, além de mestrados e doutorados da UFBA em Cultura e Sociedade, outros dos seis cursos existentes, três estão no sudeste, todos eles no Rio de Janeiro, e dois na região sul, um em Santa Maria e outro em Joinville. Codificou-se à pós-graduação do Instituto-senso por instituição, ou seja, mestrado e doutorado contou como apenas uma incidência. Foram apenas dois dos casos de cursos de pós-graduação desculpe, computou-se em ciências de mestrado e doutorado. Computou-se apenas uma instituição. Foram apenas dois casos, o curso de pós-graduação em História, Política e Bens Culturais da FGV do Rio, que tem os dois níveis, e o curso da Federal da Bahia, que é uma pós-graduação multidisciplinar, o Paulo Miguez apresentou pelo dia do encontro dados sobre o curso deles, que também tem os dois níveis. já a pós-graduação no Lato Senso tem áreas bem diversas de formação. Vem do campo do direito, do campo da gestão e produção do entretenimento, gestão e produção cultural, patrimônio e bens culturais, gestão de políticas, de projetos ou de organizações culturais e do terceiro setor. Ou seja, são ainda muitos focados em gestão institucional e organização e gestão de eventos. E quanto à regionalização, tem-se o gráfico ao lado. Com a expressão bem significativa do sudeste e bem mais fraca nas demais regiões. Tá, então vou passar agora então para falar um pouco do nosso curso na UF, a trajetória do bacharelado de produção cultural da Universidade Federal Fluminense. Bem, como eu já tinha apontado um slide à frente, a estrutura da nossa graduação se apoia em três blocos básicos que norteiam as diferentes disciplinas. que surgem desses campos genéricos. Fundamentos das artes, teorias da arte e da cultura e planejamento de gestão cultural. Assim como nas demais universidades públicas brasileiras, o curso busca se estruturar a partir de um tripé baseado na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária. Pelo menos em tese esse é o desejável que aconteça. O curso está estruturado hoje e está em fase de ajuste. A gente fez pequenas alterações no ano passado, mas basicamente o curso é estruturado nessa carga horária, 2.655 horas, sendo 2.025 horas em disciplinas obrigatórias, das quais 390 se refere ao trabalho final 1 e 2, que acontece no último ano do curso. 570 horas em disciplinas optativas, eu quis explicar, não sei se tem diferenças muito gritantes com outros países, mas é um rol de disciplinas que o aluno opta por fazer, mas são disciplinas que previamente a consideração de curso elecou como possíveis. Então, o aluno tem que cumprir 570 horas nessa modalidade e mais 60 horas em disciplina eletiva, ou seja, ele elege em qualquer uma das graduações da universidade, uma ou mais disciplinas que ele queira fazer por iniciativa própria. Bem, a grade curricular é complementada ainda pela possibilidade do aluno incorporar suas práticas em diferentes campos através das chamadas atividades complementares, que integram até 120 horas do currículo e que estão divididas em 5 categorias. Atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, atividade profissional e outras atividades, conforme a descrição a seguir. Atividades de ensino, participação em palestras, congressos ou monitoria junto a disciplinas do curso. Atividades de pesquisa e pesquisa de iniciação científica ligadas a professores e doutores com os quais o aluno entra em contato. Atividades de extensão que englobam desde cursos ou participação em projetos extensionistas como um todo. Atividades de estágio profissional. Essa categoria precisa estar necessariamente formalizada junto à coordenação para ela poder ser pautada pela legislação de estágio, embora o curso não tenha o estágio como elemento obrigatório. Então, o aluno pode fazer. E, ao fazer, ele pode até aproveitar parte da carga horária. É pouca. E outras atividades. Visitas técnicas, intercâmbios, artigos culturais, assistência a teatro, espetáculos, etc. Ou cursos livres. Então, não totalizam a carga horária muito grande, são só 120 horas, mas é uma forma de flexibilizar os componentes curriculares que o aluno. Não sei se vai dar para enxergar em detalhes, porque a maneira não vai, né? Mas, o site do curso, quer dizer, www.procult.uf.br, se tem, não só a grade, e a gente consegue visualizar melhor ou imprimir, como a emenda de cada uma das disciplinas obrigatórias, tá? Então, isso está distribuído lá. O que eu quero chamar a atenção é que o curso é estruturado nessas três áreas. Então, mesmo sem conseguir ler, mas pode acreditar no que eu estou falando. A gente tem um conjunto de disciplinas que passam pelos fundamentos das artes visuais, das artes audiovisuais, das artes do teatro, da dança, da música, da literatura, cujo objetivo é sensibilizar o aluno para essas expressões culturais. Tem um conjunto de disciplinas que aí são mais o campo das teorias da arte e da cultura. Teorias da arte, teorias da cultura, métodos de pesquisa, inicialmente eram só métodos de pesquisa em cultura que tinham um caráter muito etnográfico, muito em cima de pesquisa antropológica. A gente sentiu falta, então a gente jogou agora, isso é uma coisa recente, é de um ano para cá, uma nova disciplina de metodologia antes do trabalho final, inserida lá no final do curso, no sexto período, que é de métodos de pesquisa em planejamento cultural, onde vai se estudar, então, pesquisa de consumo cultural, de análise de políticas públicas, outras metodologias de avaliação cultural que não, métodos de pesquisa em cultura que não são as etnológicas. A arte brasileira e a cultura contemporânea, a história do patrimônio cultural, ou seja, um conjunto de disciplinas que estariam mais no campo da teoria, as teorias da arte e da cultura. E o eixo mais estruturante e principal do curso que envolvem mais disciplinas que é o eixo de planejamento e gestão cultural. A gente tem aí uma linha condutora que segue, o aluno segue quase que do início, ao final, que é de projeto cultural 1, 2, 3, 4, aquela sequência, que propõe um alargamento. Projeto cultural 1, o aluno vai focar no evento. Projeto cultural 2, ele vai ter uma proposta de intervenção e de planejamento de uma instituição cultural. Projeto cultural 3, ele vai trabalhar com grupos culturais. Projeto cultural 4, ele vai trabalhar com a escala mais regional ou municipal. Além de disciplinas de legislação de incentivos, gestão de espaços culturais, marcas culturais, política cultural, etc. Desculpem, não ficou horrível a leitura, mas isso tem no site com detalhes das emendas, inclusive. Bem, até foi acalhar, parece que foi proposital, mas não foi, antecedeu um pouco o convite para o seminário. Mas nunca o curso tinha tido uma avaliação, um acompanhamento dos seus egressos, como a gente começou a fazer esse ano. Então, a gente está aí com alguns dados que estão recém saídos do forno. Eu trabalhei com um percentual de 27% de respostas, a gente hoje já está com 35% de respostas dos egressos. A gente tem aí 325 alunos formados de 2001 a 2011. Então, os dados que foram acionados todos eles, a gente acionou 70% a gente conseguiu chegar a eles através das redes sociais, de e-mails, etc. Nem todo mundo respondeu. A gente conseguiu, mas que é maneira, eu acho que o dado é bem emblemático, porque 27% ou 35%, eu acho que é bem forte em relação à amostragem significativa. Então, eu vou apresentar alguns dados agora, alguns pequenos gráficos que é resultado dessa pesquisa. Foi um questionário bem abrangente que buscou identificar os principais caminhos desses profissionais, assim como as avaliações sobre a formação em si. Outra coisa que demandaram que a gente trabalhasse aqui são as formas de avaliação. Não vou apresentar nada em relação à avaliação dos alunos. São as avaliações formais de disciplina, média 2, 3 avaliações por disciplina, provas, seminários, resenhas, etc. Mas o que a gente vai ter, a universidade, ela tem um caminho de avaliação institucional e de avaliação das disciplinas pelos alunos e professores. Os alunos de produção cultural pouco acessam e pouco avaliam a instituição e as disciplinas. Mas a gente conseguiu fazer com os ex-alunos uma avaliação do curso como um todo. Então, alguns dados sobre a avaliação do curso vai dar para apresentar aqui. Bem, primeiro, em relação ao perfil desse alunato. Os dados sobre o tempo de permanência do curso desmistificam uma impressão inicial. Eu vou passar para o gráfico e vou falando junto. Tínhamos a impressão de que o estágio é muito atrativo. paga-se bem e os alunos conseguem estar desde o primeiro semestre e se bobear. A gente que tenta segurar um pouquinho e só deixar estagiar a partir do terceiro período. Depois o aluno tem que ter uma base inicial, só também tira ele dentro da universidade muito cedo, etc. Mas a gente tinha uma ideia de que o aluno demorava muito tempo para formar por conta disso. E não, porque com esse universo de egressos, e aí pegando esses alunos desde 2001 para cá, além da faixa etária de ingressos, eles têm basicamente na juventude. A gente tem aí só 95% entraram até os 29 anos, quer dizer, ainda dentro da juventude, sendo que quase 70% ainda até os 19. E o tempo de permanência foi em 70% de 4 a 5 anos, quer dizer, o curso tem 4 anos. Então a retenção de um ano aí não é nada muito significativa, ou seja, é até uma impressão errada que a gente tinha previamente. Então esses matemars são importantes. Por isso que as políticas públicas têm que ser avaliadas, das políticas avaliadas constantemente, que a gente tem ideias que vão sendo desmistificadas a partir dos dados reais. Eu vou fugir dos textos, vou falar rapidamente sobre as tabelas porque eu tenho um pouquinho de tempo. Bem, a maior parte dos alunos estagiou durante o curso e foi importante ver aí um expressivo percentual de que os que estagiaram com estados remunerados, que fizeram estágio voluntário, basicamente, quase todos estagiaram voluntariamente também. Eu acho que isso é importante, tem que meditar na universidade pública de uma maneira de devolver a sociedade e os investimentos sociais que estão sendo feitos nessa formação. O grosso dos nossos alunos são da região metropolitana. A gente tem aí só cerca de 30% de alunos que vêm de fora da região metropolitana do Rio de Janeiro e aí eles vêm muito mais do interior do estado do Rio, sendo que tem aí também alguns alunos oriundos de São Paulo, de Fito Santo, Minas Gerais, Goiás, e Rio Grande do Norte. Mas o grosso é e basicamente da cidade do Rio de Janeiro, mais até do que do entorno. Bem, o curso fica em Niterói, que é uma cidade vizinha, que não conhece vizinha ao Rio de Janeiro. bem, aí alguns dados sobre o trabalho anterior, eu ingresso no curso e depois o vínculo durante o curso. A grande maioria nunca havia trabalhado, depois a coisa se inverte, durante o curso a grande maioria teve vínculos de trabalho, de estágio, etc. O que é importante, porque é uma complementação, a gente não tem o estágio como obrigatório, mas a gente entende de que é a forma também de estar reciclando e até demandando dos professores algumas coisas diferentes por conta do que eles estão vivenciando no exercício da profissão previamente. entre aí, uma coisa que me surpreendeu, bem, 96% quer fazer pós-graduação, alguns aí, 28%, já com 28% já cursou, mais 25% está cursando, ou seja, a gente tem metade dos egressos cursando para a graduação e mais 43% que pretende cursar. Outro dado também importante, 15% dos alunos fizeram uma segunda graduação. Eu acho também que é por conta da desconfiança, o curso é novo, você vai conseguir inserção profissional, você não vai, você vai acabar investindo em uma dupla formação, mas depois a maioria está atuando na área, são alguns dados que vai dar para apresentar também. Quer dizer, passar para pegar tempo de... Aí é resultados de onde eles estão efetivamente atuando. então tem lá os maiores índices são em produção executiva de projetos ou de espaços culturais, 17%, em produção audiovisual, 12%, produtor cultural em órgãos públicos, 9%, gestão de projetos culturais, outros 9%, gestores ou produtores em suas próprias empresas culturais, 8%, a gente tem várias empresas formadas por ex-alunos, magistério superior na área de produção gestor cultural, 7%, uma coisa que está demandando e está em crescimento, a gente tem já ex-alunos dando a aula no próprio curso, como substitutos e agora como efetivo. A coisa que me surpreendeu também é essa produção mais executiva em teatro ou em música, é apenas 2%, cada uma delas, e outras áreas culturais outros 5%. 2% então está trabalhando na área, eu somaria pelo menos os 8% que trabalham no setor de marketing de empresas como áreas diretamente relacionadas à formação e mais 8% que trabalham na área de gestão ou administração aí em geral, e não gestão ou administração cultural. E 12% não responderam ou não estão trabalhando, acho que espero que não responderam. O quadro do lado, ele varia um pouquinho em relação a isso, eu acho que chama atenção apenas a percepção. Então na hora que o aluno elencou lá onde ele está trabalhando ou trabalhou, por exemplo, no magistério que efetivamente estaria só 7%, 10% se vê atuando na área acadêmica. Então tem aí uns 3% que, bem, é percepção individual, a gente não pode questionar, embora não esteja efetivamente ligado a um determinado setor que a gente tradicionalmente entendesse como sendo de magistério etc. Bem, para 18% dos participantes a inserção profissional se deu como a continuidade do próprio local de estágio enquanto ainda aluno, que é um dado expressivo. Para outros 13% a inserção foi difícil, pois o mercado ainda desconhece ou não reconhece a formação em produção cultural. Aos que considerem que a função universitária não foi essencial para a função, embora eu coloquei aspas, que são uma fala tirada das suas próprias respostas, acha que a formação não foi essencial, mas diz que o diploma não fez diferença no mercado de trabalho. A experiência na universidade, contudo, foi importante na conceituação de valores e no desenvolvimento de uma apuração estética. Poxa, então, fez diferença. Bem, retirados os 20% que consideram não trabalhar na área de formação, os 18% efetivados onde já estagiavam, os 13% que consideram que a formação não foi essencial, os 49% restantes consideram que conseguiram bons empregos e que a formação na universidade foi essencial. Quanto à remuneração, isso aí é a média nacionalmente, está crescendo, animadoramente, vale dizer isso, rapidamente essa remuneração dobra em poucos anos e a tendência no Rio de Janeiro, sobretudo, com esses mega eventos que estão começando a acontecer e vão acontecer, é desse salário serem bem majorados. em suma, a gente tentou avaliar a avaliação deles sobre o curso, 50% se disseram satisfeitos com a formação, 25% consideram que o curso deveria explorar mais uma formação mais prática ou ampliar o foco na formação teórica em disciplina do campo da administração, gestão e planejamento. Acontece de alguma maneira ao longo do curso já foi um pouco corrigido. Lembro que essa pesquisa é resultado de alunos que vem se formando desde 2001, então o curso passou de dar para cá para algumas reformas, passou agora recentemente ao longo de 2011 para uma outra reforma, pequena, mas uma reforma. Só 6% desses resultados são de alunos que se formaram em 2011, portanto, essa percepção que eles têm de que o curso está melhorando recentemente é uma coisa que extrapola a vivência deles, é uma coisa que de repente chega ao aluno por conta de outros colegas, outros ex-alunos. O ponto das queixas que a gente sempre tinha sobre o curso é que o curso devia ter mais visibilidade, então o desafio que a gente enfrentou ao chegar na coordenação início de 2011 era como dar maior visibilidade ao curso, então como reestruturá-lo mas também dar maior visibilidade, uma das coisas que a gente viu que seria importante era atrair mesmo, fazer encontros, ou seja, mostrar a cara do curso para o mundo, para o país e para o mundo, etc. A gente empreendeu algumas ações nesse sentido, cito aqui, a gente cita a revista Pragmatizes, a revista latino-americana de estudos e cultura que surge a partir do curso, ela não é ligada somente ao curso, mas ela surge a partir do curso e é uma forma também de, e ela está apoiada no tripé conceitual que estrutura o curso. Bem, a gente agora acabou de mandar agora no meio do ano uma proposta para a CAPES de criação de um mestrado em cultura e territorialidade, que acho que reforça novamente esse campo de atuação do curso na UF, então amplia a visibilidade que eles tanto que eixam. A gente fez um grande seminário em novembro do ano passado sobre formação, organização da cultura na América do Sul, a gente conseguiu, sabe, trazer e dar luzes também a partir do curso, ter sido chamado para esse seminário do SESC, que é uma indicação de que o curso pelo menos está sendo reconhecido, ele agradece novamente o convite. em sumo, eu acho que a gente está ampliando esses canais, eu acho que vai ser um desafio não só da UF, mas dos cursos como um todo, desculpa, estou até me levantando, dos cursos como um todo, que é de sedimentar a sua estrada. Bem, o que tem aqui para frente, eu sugiro que vocês, quem tiver interesse, leia na edição número 2 da revista Pragmatizes, que é a revista online, tem, isso aqui foi um eixo programático tirado desse encontro sul-americano, e é importante que a formação é um dos eixos demandados pelos países presentes, pelos pesquisadores, professores presentes no encontro, então a gente tirou uma carta, documento, com oito pontos estruturantes, que a gente chamou de rede dos oito pontos, está disponível na edição da revista, a gente tem esse material lá para quem não vai dar tempo e deu ler aqui, mas só para chamar a atenção que, de alguma maneira, essa proposta de criação de uma rede de pesquisadores está cada vez se ampliando mais. É uma das propostas desse encontro do SESC na sexta tarde é organizar os palestrantes da criação de uma rede, um dos indicativos também desse encontro sul-americano foi isso, obedecer uma rede desses pesquisadores, eu estou envolvido agora diretamente no esforço que a gente vem fazendo na articulação do campo da pesquisa e cultura nesse país, que é uma reconhecida pelo CNPQ, por CAPES, cultura não existe. A gente lançar, o Paulo Miguez falou isso aqui no primeiro dia do encontro, nossa atualização do nosso lado, isso é confuso, porque a cultura não está presente em nenhum espaço. Bem, teve um encontro em São Paulo, agora recentemente, a gente no dia 23, 24 de agosto faz um encontro no Rio, um encontro luminense de pesquisadores e cultura, a ideia é depois fazer no Nordeste, fazer no Centro-Oeste, começar a articular os pesquisadores para fortalecer o campo da cultura, forçar que as agências reconheçam, porque enquanto não reconhecer, a gente vai continuar não tendo bolso de produtividade, não tendo recursos de fechimento e pesquisa na área de cultura do Instituto Centro, etc, etc. Desculpe se ocorrer muito, agradeço a paciência. Agradecemos, então, a participação do professor Luiz Augusto Fernandes Rodrigues. E vamos, então, até só para lidar um tempinho, um minutinho, para respirar um pouco, vamos começar com algumas perguntas que foram encaminhadas para a Laura. Vou tentar aqui juntar. Algumas perguntas já foram até respondidas, mas vamos tentar trabalhar com aquelas mais diferenciadas. Laura, lhe perguntam, a Andréia, lhe perguntam, se há demanda para a licenciatura em gestão cultural, você acredita que ainda faz sentido continuar com o curso de tecnólogo? E aí ela faz uma segunda pergunta, já vou lhe falar, temos uma segunda, da Úrsula. A complementação para a licenciatura também será virtual? A oferta das demais áreas também são virtuais? É a pergunta da Úrsula. Agora, lhe o melhor do que eu entendo. Bom, com relação à pergunta do curso de gestão cultural, na realidade, para poder ter acesso ao bacharelado, sim, precisam fazer o curso técnico de gestão cultural anteriormente, porque, na realidade, não está, esse curso não está formado para um curso, para alguém que comece do zero, é um curso que ele está orientado para quem quer complementar um curso, por exemplo, de, um curso técnico que foi feito. Então, este curso da Universidade de Mar del Plata é um curso mais como, seria uma complementação desse curso técnico. Agora, na Argentina, há um outro curso de gestão cultural também, oferecido pelo Ministério da Educação em diferentes institutos, e esses alunos que vêm deste curso técnico superior, eles têm menor quantidade de horas que os técnicos universitários. então, desta forma, nós vislumbramos a possibilidade de que esses alunos pudessem cursar três disciplinas para poder igualar a quantidade de horas dos técnicos, dos outros cursos que nós temos, inclusive, de graduação. Agora, no eixo de conhecimento também, há algumas matérias que precisam ser cursadas para complementar o plano de estudos. Isso não significa que em algum momento não façamos a revisão interna deste projeto, que, obviamente, ainda não está em execução. Nós ainda estamos modificando, solicitando modificações ao Ministério para a possibilidade de que entrem outros alunos ao curso também, ou por meio de convênios, ou por alunos também que tenham outro tipo de formação e possam comprovar uma formação similar técnica. Uma coisa que eu não comentei, que eu acho que nós podemos complementar essa pergunta, é que a Universidade de Mar del Plata tem um projeto para maiores de 25 anos nas universidades nacionais argentinas, que é a possibilidade de formação universitária das pessoas que não terminaram o segundo grau, mas que comprovem idoneidade no campo de competência no qual querem se formar. Então, o que nós fazemos neste caso é uma avaliação deste currículo, deste candidato, e a universidade o que faz simplesmente é fazer uma avaliação de cultura geral, que basicamente está fundamentada em matemática, espanhol, alguma coisa de história. Então, é uma possibilidade para aqueles que não tiveram a possibilidade de finalizar o ensino médio. Agora, com relação à complementação do bacharelado, será virtual também nas outras áreas. E, na realidade, o curso de bacharelado, ele está mais orientado para um curso presencial, mas nós podemos também oferecer partes desse bacharelado de outra forma, porque o Ministério nos permite que 25% do conteúdo de uma matéria possa ser feito por meio do formato virtual, sem que seja uma modificação do projeto ou do programa de estudos. Isso está, claro, mais pensado e elaborado para o curso presencial, mas podemos pensar neste caso do estudo virtual para poder equiparar com alguns outros cursos também que apresentam essa característica. Então, nós não estamos pensando num curso estritamente presencial, mas num mecanismo utilizado nos cursos de especialização de pós-graduação, que é tentar concentrar horas para as pessoas que provêm de outras partes possam ter essa possibilidade também de ter acesso ao curso virtual, ou seja, é uma oferta para aqueles que queiram fazer essa formação à distância. Então, podemos concentrar horas a cada 15 dias, por exemplo, para que eles possam ter o curso presencial. Vamos lá, temos alguns aqui para o Luiz. Vamos para a primeira. Como o senhor enxerga o setor público para futuros cargos na cultura? Há alguma possibilidade de ingresso de profissionais da cultura no funcionalismo por meio de concurso público direto? Como vê o papel do gestor cultural autônomo, proprietário de uma pequena produtora, por exemplo? Espera aí que eu já tinha mostrado a outra aqui para ele. E a segunda, você defenderia uma regulamentação da profissão? A defesa não seria uma intervenção do Estado no âmbito da sociedade civil? Eu pedi para juntar até porque eu quero fazer um gancho. Bem, em relação à absorção do setor público dos egressos do campo da formação na produção e gestão cultural, já está se dando. A gente já tem alguns municípios que já fizeram um concurso específico para o quadro de produção cultural. Pode ser um município de Riterói, um município de Nova Iguaçu, um voo a São Gonçalo, no primeiro estado do Rio e tem alguns municípios que já fizeram. A tendência é cada vez começar a abrir isso mais. Tem tido, eu mesmo já várias vezes na função de coordenador de curso, já tive que solicitar entrar em contato com os concursos que abrem para a função de produtor cultural onde, acho que não dá para restringir, não dá para fazer um concurso onde só o produtor cultural possa ter acesso. A gente não tem ainda formação suficiente para universalizar o acesso, e aí é questão de acesso público. Tem que poder ser mais amplo. Agora, tem alguns concursos que nem preveem a formação em produção cultural na hora de abrir o concurso para a função de produtor cultural. Esse aí não faz sentido. Aí, sempre que eu tomo ciência, eu entro em contato, peço que eles aditem o edital e tenho sido contemplado sempre em Goiânia, no Rio Grande do Sul, só que quem não atendeu foi a Petrobras. Já foi falado isso aqui hoje. Então, assim, eu vejo de forma muito promissora a questão dos concursos, a questão da absorção, tanto pelo setor público, quanto até mesmo pelo setor privado. Agora, os dados nacionais são, é porque não deu tempo de correr no final, eu ia apresentar ali uns percentuais que acho que eu lembro de cabeça um pouco, pelo mapeamento, pelo Censo Cultural Munique 2006, feita pelo IBGE, a pedida do Ministério da Cultura, a maior parte dos gestores, dos secretários municipais de cultura ou similares, tem formação superior. Na verdade, uma boa parte tem formação pós-graduada. 70% tem pós-graduação. Agora, reza nos perguntar em que área? Não vou falar de educação, em história, em arte, nada que os habilite efetivamente o exercício da função da gestão pública da cultura. Então, é isso que a gente tem que ampliar nos quadros nacionais, público e privado. Eu acho que a coisa está ampliando, tá? Esse mapeamento que eu quis mostrar propositalmente até foi para mostrar como é que... Gente, em 17 anos, desde 95, quando a UF fez o projeto para a primeira turma de ingresso em 96 até agora, em 2012, a coisa ampliou muito. Tem que ampliar mais ainda. Enquanto não ampliar mais, a gente não vai poder ter uma regulamentação estrita, etc. Mas, em relação à regulamentação, além dessa coisa dos concursos, a gente tem aí duas associações que se esboçam. Uma de produtores culturais, ABPC, Associação Brasileira de Produtores Culturais, que vem tentando se implantar até a partir de ex-alunos da própria Fluminense, mas a ideia dela ser uma associação brasileira. Tem a Associação Brasileira de Gestão Cultural, que eu acho que são esses organismos associativos que vão começar a ter que pressionar para que se, regularmente, não que se restringe ao campo de atuação, tem que ser formado por sessão cultural para atuar como isso ou como aquilo, mas para que se amplie e se reconheça cada vez mais e concursos como esse não aconteçam. Então, a regulamentação, nesse sentido, eu acho que ela tem que se dar. Bem, em relação às produtores autônomos, apresentei aqui rapidamente os dados, mas a gente tem, dos ex-alunos da UF, cerca de 9% abriram suas próprias produtores. E vem acontecendo de forma, com sucesso. eu acho que é um dos ramos da profissão. A inserção no exercício público da função, a gente tem vários inseridos no setor privado, a gente tem vários empreendendo seus próprios negócios. Eu acho que a profissão cultural, a gestão cultural de uma forma ampla, está aberta aí para essas possibilidades profissionais todas. Espero ter respondido. Bem, agora temos uma pergunta que foi feita pelo Ilan, ou a Ilan, eu não tenho como identificar aqui, mas, na opinião de vocês, qual é a maior influência ou importância da formação em arquitetura que vocês tiveram no mercado cultural barra formação de gestores culturais? Que levante a mão Ilan. Que pergunta. Quero conhecerla, ou conhecerlo, que pergunta difícil. Eu quero conhecê-la. Bom, uau! Por onde que eu começo? Eu posso contar algo que eu estava falando no avião, inclusive com relação ao que, para nós, o que nós, nós que estamos formados na área de arquitetura, e no meu caso em particular, por exemplo, eu sou arquiteta e sou também técnica em gestão cultural na Universidade de Mar del Plata e, para mim, a gestão cultural era buscar uma ampliação da minha formação de arquiteta. era uma contribuição a mais. Eu também tenho que confessar que eu formava parte do Conselho de Diretoria da Faculdade que aprovou esse curso. Então, já conhecíamos esse conteúdo e o que me entusiasmou bastante e ainda mais, inclusive, com relação ao projeto. Mas, não entendia muito bem o que era a questão da gestão cultural até que eu realmente entrei neste mundo mesmo da gestão cultural. E, na realidade, não era muito essa questão de buscar uma ampliação dos arquitetos, mas, sim, era um universo no qual a arquitetura formava parte disso e nós vínhamos falando, inclusive, no avião da importância que tem arquitetura com relação à área da gestão cultural, onde tem toda essa parte cultural dos arquitetos e eles competem muitas vezes com o conteúdo daquilo que há dentro do espaço. Então, se antes nós falávamos deste conteúdo que é algo como nós colocávamos uma gestão cultural ou de intervenção urbana que modificava, inclusive, a questão da paisagem, então, na realidade, hoje, a arquitetura já começa a ter uma importância dentro desta área da gestão cultural e a arquitetura muitas vezes se converte em uma obra de arte. Então, esta competência deste objeto com o conteúdo e no qual, inclusive, eu acho que seria muito interessante essa comunhão de chegar a encontrar, inclusive, ver que o olhar não está simplesmente focado neste objeto por si só, mas sim no olhar do objeto dentro de um contexto muito mais amplo que permite administrar espaços e cidades a partir de um olhar muito mais amplo. Então, nós, arquitetos, estamos acostumados a trabalhar com várias pessoas. Então, nós temos prazos estabelecidos, temos um cronograma de obras, nós temos uma variedade, inclusive, de ofícios, de trabalhos dentro da arquitetura, então, nós devemos coordenar tudo isso. Então, eu acho que se o arquiteto, se ele ainda abre um pouco mais a cabeça e entende que, além disso, ele é um gestor, muitas vezes, da obra de arquitetura e dá o conteúdo e se associa e pode dotar de ferramentas para pensar que é um objeto e deixa de ser um objeto e passa a ser um projeto cultural que oferece à sociedade uma competência muito mais ampla e que, em alguns casos, nós vemos e com muita sorte nós podemos ajudar e melhorar a cidade. Eu acho que foi uma coincidência juntar dois arquitetos aqui na mesa hoje. Não foi proposital. As pessoas do meu departamento, quer dizer, as pessoas do curso lá na UF, tem alguns arquitetos além de mim, mas também tem historiadores, tem pessoal formado em comunicação, em cinema, em arte, até em produção cultural. Eu acho que talvez a arquitetura se contribui, eu acho que sim, quer dizer, minha trajetória inicial foi na arquitetura, no urbanismo, depois fui fazer doutorado em história e tatu no campo da cultura. Eu acho que essa trajetória multidisciplinar não é à toa, quer dizer, o exercício no campo da cultura ele é multidisciplinar, já foi colocado aqui até pós-disciplinar para alguns ou indisciplinar para outros. desculpa, Gracinha. Agora, o urbanismo também traga essa contribuição, porque o urbanismo está hoje com os arquitetos, mas ele já foi do campo da sociologia, da história, da geografia, são vários profissionais necessários para pensar a cidade. Então, acho que essa correlação talvez nos torne sensível ao exercício no campo da cultura. eu acho que é lógico que essas inserções de cada um de nós acabem impactando no curso, não tanto pessoalmente, mas institucionalmente. Acho que o fato da experiência que a Laura traz por estar inserida em uma faculdade de arquitetura em parceria com a de humanidades, traduz para a grade curricular que ela apresentou, talvez uma ênfase maior na questão do território, muito mais, por exemplo, que do nosso curso que está dentro de um instituto de arte de comunicação, talvez o campo da arte seja muito mais presente na nossa grade do que na grade dela. Então, acho que essa inserção institucional também altera o perfil dos cursos. Obrigada. Bem, eu vou, então, passar as considerações finais, porque o nosso tempo já realmente acabou, agradecendo de imediato e dizendo que, olha, eu acredito muito nessa parceria entre o gestor de cultura, de projetos culturais com os arquitetos, porque o nosso dia a dia, ao menos no SESC, é um dia a dia repleto de conversas e mais conversas para que cheguemos a bons resultados quanto aos espaços, quanto às utilizações, quanto à visão que nós temos da inserção de um centro cultural nos meios urbanos e como eles se dão e qual o impacto que isso acontece, com qual o impacto que isso gera em relação somente da obra em si. então foi feliz o nosso encontro aqui, mas vou passar. de novo eu gostaria de agradecer o convite ao SESC, a vocês pela sua atenção e realmente agradecer que esses encontros aconteçam no dia a dia como espaço de reflexão para todos aqueles que procedemos de vários campos de formação e poder visualizar quais são as ofertas acadêmicas e tentar encontrar um ponto em comum que é valorizar os acertos que tivemos no desenho do currículo, mas também tomar consciência dos erros nos currículos que temos cometido e a riqueza reside em ver quais são esses erros para poder potencializar a formação e ampliá-la à luz do olhar que nós temos como gestores. muito obrigado pela atenção. Eu vou começar de novo agradecendo ao SESC o convite, agradecendo à plateia a paciência e dizer para vocês do SESC que eu acho que esse aprendizado foi mútuo. Se vocês, de uma certa maneira, vocês ao nos convidar tinham como interesse ouvido experiências diversas, de que maneira isso aí podia ser incorporado pelo empreendimento que vocês se propõem, tenho certeza de que para a gente também que vem aqui a gente sai impregnado de contribuições que vão estar oxigenando a experiência de cada um de nós. Eu acho que essa rede já tem que se instituir e ela tem que acontecer de fato. Então, é lógico que os encontros eles promovem isso e a gente tem que ter um esforço de ir para além do encontro manter viva essa troca que eu acho que é isso aí que vai permitir que cada uma dessas belas experiências trazidas aqui, ainda vamos ouvir outras tantas possam de fato enfrentar porque acho que é um caminho que eu acho que efetivamente é um caminho difícil. No Brasil eu tenho certeza que é por essa ainda pequena institucionalidade da área cultural nos nossos meios formativos. Então, eu acho que a união de forças é necessária para cada um do segmento seja as experiências do sistema S da universidade privada da universidade pública estamos todos mesmo limbo de certa maneira positivamente porque com isso também a gente permite que a gente empreenda coisas novas. O fato de a gente estar fora das áreas clássicas que já estão muito assentadas é ruim para um lado mas é muito estimulante para o outro que permite que a gente construa caminhos alternativos diferentes dos que estão colocados. agradeço muito o convite. Nossa, muito obrigada aos professores Laura e Luiz e desejamos a vocês um ótimo final de tarde com os próximos palestrantes. Obrigada.